É que ele vai lendo, né? Olha a chuva, tá vendo? Tá chovendo? Mãe, eu tô chovendo. É só você. Vai, mamãe, deixa você. Olha o ferro. Olha, tá chovendo, ó. E agora, o Hulk monta de novo? Aqui é só aumentar o tamanho, né? Igual que a minha mãe fez. É o que tem tudo. Opa! Calma, agora. Não dá pra ver a minha água, porque quando eu acabo mais, quando eu acabo mais água, tem. É? Porque tem seta. É, eu peguei a seta. Tchau. Vai. Eu peguei a seta. Tchau. Eu peguei a seta. Escapou a seta. Peguei a seta. Escapou a seta. Vai. Tchau. Ó o ferro da seta. É que eu tô. É, que doido. Tchau. Tchau.